Bem, a televisão é muito importante e a eleição de 2018 não desabona esse dado. Por quê? Que embora Jair Bolsonaro originalmente tivesse pouco tempo de televisão, ele, ao final, teve muito tempo de exposição na televisão por conta da facada. Primeiro, ele já vinha tendo muito tempo de televisão em programas de comédia, programas de entrevista, que sistematicamente o convidavam para fazer falas. E esse tipo de exposição televisiva é ainda mais eficaz, assim como a exposição no jornal, do que o tempo de TV durante o horário eleitoral, em que o eleitor já tem um grau de ceticismo, rechaço, rejeição maior. Quando ele está assistindo um jornal, e principalmente quando ele está assistindo um programa de entrevista, o eleitor está mais aberto. E Jair Bolsonaro teve um trânsito nesses espaços. Então, a mídia tradicional deu espaço para Jair Bolsonaro, e é por isso, mas também, porque ele teve um amplo apoio de lideranças evangélicas que foram capazes de atuar como uma caixa de ressonância para eleitores mais empobrecidos acerca do seu nome, que ele foi capaz de, mesmo com um tempo pequeno de TV e rádio, conquistar uma eleição majoritária. Então, eu acredito que televisão e rádio são fundamentais, uma vez que o pessoal que ganha até dois salários mínimos tem densidade eleitoral de 30%, em média, nos municípios do Brasil. Ou seja, é um público que não está tão conectado nas novas redes, nos novos veículos de formação de imprensa, mas que é capaz de definir uma eleição. Então, vamos lá.